Por vezes Sinto teus lábios que nunca beijei Por vezes Sinto teu colo que nunca deitei Sinto tua pele que nunca toquei Sinto teus lábios que nunca beijei Vem de lá Vem de longe Vem de onde O preto é luz É o belo é o todo É o calor suave Do colo que nunca deitei Da pele que nunca toquei Dos lábios que nunca beijei Do colo que nunca deitei Da pele que nunca toquei Dos lábios que nunca beijei Por vezes Sinto teu colo que nunca deitei Sinto tua pele que nunca toquei Sinto teus lábios que nunca beijei 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 Do colo que nunca beijei Do colo que nunca deitei Do colo que nunca deitei Da pele que nunca toquei Dos lábios que nunca beijei Do colo que nunca toquei Ofrilo que nunca deitei Kar flatr gaia